Nesse vídeo nós vamos fazer a rapidinha da questão 148 da prova azul do Enem 2019. Galera, para ver uma resolução bem mais detalhada, explicando passo a passo, bem calmamente, vejam o link na descrição. Então essa questão aqui mostra uma embalagem de um produto de cosmético que rende 2,7 litros. Ou seja, cada embalagem pode ser misturada em 2,7 litros de água. A pessoa vai utilizar esse produto numa banheira que cabe 0,3 metros cúbicos de água. A gente sabe que 1 metro cúbico é 1.000 litros, então 0,3 metros cúbicos é 300 litros. Cabe 300 litros de água na banheira. Só que a banheira vai ser preenchida com 80% da sua capacidade. Nós não vamos encher a banheira até o talo, tem que deixar um espacinho para poder não transbordar. Então como é que a gente calcula 80% de 300? É 0,80, que é 80% de vezes 300. Então isso aqui é a mesma coisa que 80 vezes 3, que dá 240 litros. Isso aqui é quanto de água a gente vai encher na banheira. Então ele pergunta qual o número de embalagens necessárias para utilizar nessa banheira que vai ter 240 litros. Então a gente faz uma regra de 3, né? Uma embalagem consegue render 2,7 litros de água, mas eu quero encher 240 litros. Quantas embalagens eu vou precisar? Nós temos então aqui uma regra de 3 simples e direta. Basta multiplicar cruzado que nós teremos então a equação de resposta. Vamos lá. 1 vezes 240 dá 240. Interrogação vezes 2,7 dá 2,7 vezes interrogação. Continuar aqui. O objetivo é encontrar a interrogação. Pego esse 2,7 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então vai ficar o 240 paradinho aqui, dividido por 2,7. Isso é igual à interrogação. Então a interrogação é igual a isso. Efetuando essa divisão aqui, nós encontraremos 88,8. Ou seja, nós precisamos de 88,8 embalagens. Mas como não existe um número quebrado de embalagens, a gente tem que comprar um número inteiro, nós vamos comprar 89 embalagens. Ou seja, o gabarito é letra Charme. Pessoal, não se esqueçam que esse vídeo foi da rapidinha da questão 148. Para ver uma resolução bem mais detalhada, vejam o link na descrição. Valeu!